Agradecemos a Tua misericórdia e a Tua graça. Agradecemos ao Pai nesta noite que estamos aqui neste lugar reunidos em Teu nome. Nós Te agradecemos ao Pai porque grande tem sido o Teu favor e misericórdia, a Tua bondade e a Tua justiça. Nesta noite pedimos que abras o nosso entendimento no estudo deste texto e nós possamos conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho Cristo Jesus, ao qual enviaste-os. A Ti, Senhor, nós damos glória e louvor em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos ler a palavra do Senhor Agil 1 e vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo 4. 1 ao versículo 4 de Agil. Nós vamos assim iniciar o livro de Agil. Amém. E vamos estudar do versículo 1 ao versículo 4. Simplesmente estes quatro versículos. Então, eles acharam Agil 1, 1 a 4. Dizem assim, no ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério profeta Agil Azirubabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá e Josué, filho de Zerubabel, o sumo sacerdote, dizendo. Assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério profeta Agil, dizendo, é para vós, tempo de habitar-te as nossas casas estocadas, e esta casa há de ficar deserta. Oremos, Pai, te pedimos que nos ajudes e nos instruas, e nós possamos ser aperfeiçoados e despertos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 E nós podem ficar acertados, amém? Nós estamos, então, estudando este assunto, nós vamos passar aqui a uma pequena introdução, para nós percebermos qual é o assunto que a Geu trata, quem era a Geu, o que é que a Geu trazia. O tema da mensagem de hoje, destes quatro versículos, é censura à indiferença. Censura à indiferença. Mas você pode seguir o seu esquemazinho, tá? Muito bem. Contexto histórico do livro da Geu. Versículo 1º nós lemos, no ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Agil, Azerubabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá e Josué, Jesus, Jeu, Zadáquio, o sumo, o sacerdote, dizendo. Você diz assim, percebi nada, não é? Afinal, quem era este Agil, o que é que aconteceu, o que é que foi feito, quem era ele, e que tempo ele foi feito. O que é que é que é que é esta, o que é que aconteceu, nesta época é que está, o que é que está, o que é que está. Se você pode tirar o som aqui, que o nosso senhor está a gritar muito alto. Por favor. Ele não tem imagem. Amém. Então, no dia, quando nós vamos nesse texto, nós ficamos a pensar, mas quem é que época é esta? O que é que aconteceu nesta época? Qual é o assunto? E para tornar mais fácil, eu vou ler dois versículos de Esdras. E os profetas Agil e Zacarias, filho de Indú, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, os profetizaram. E os anciãos dos judeus iam identificando e prosperando pela profecia do profeta Agil e de Zacarias, filho de Indú, e terminaram a obra conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o decreto de Sibidário e de Artaxas, rei da Pérsia. Repara, tem nomes aqui repetidos no texto que estamos a ler. Dário, no segundo ano do reino de Dário. Você reparou no versículo 1. Acompanhe o versículo 1, está Agil, não é? Dário, no segundo, no ano segundo do rei Dário. Rei Dário. E a outra coisa que vem aqui, o profeta Ageu e o profeta Ageu. E ela é contemporânea desses profetas. E qual é o interesse para nós entendermos o estudo do livro de Ageu? É que a época em que Ageu recebeu esta palavra e transmitiu ao povo, é naquela época da reconstrução dos muros de Jerusalém e da casa do Senhor, que nós já estudámos aqui, quando estudámos o livro de Esdras. Estas ou Namias que nós estudámos aqui? Namias. Namias, Namias. Namias, Esdras, Ageu eram contemporâneos. Amém, irmãos? Então, o assunto, lembra quando nós estudámos Namias, que falava da reconstrução dos muros, a forma como ele dividiu, e nós falámos nisso e aplicámos muito esse texto, esse livro, à obra do Senhor e à casa do Senhor e ao que nós fazemos aqui hoje, como igreja? Lembra o quê? Lembra disso, está? Tenho uma ideia, os irmãos lembram a maioria? Tá? Ageu é contemporâneo Deus. E o assunto, o estado do povo de Israel era esse, e era esse o momento histórico. Para que esta conversa toda? É porque nós só vamos perceber o texto, neste caso, se nós aplicarmos bem o contexto e entendemos. Então, o meu desafio para vocês, que já leram o profeta Ageu, leram o livro de Ageu apenas dois capítulos, que eu tinha avisado, mas se você já leu, ótimo, se você não leu, leia os dois capítulos de Ageu, e eu aconselho, vivamente, é que você leia Namias e Esdras, para podermos entender esta série de mensagens. Namias, Esdras e Ageu. Se você quer alongar um pouquinho, você tem outros livros aí do mesmo contexto, você pode ler, mas eu diria, pelo menos, Esdras, Namias e Ageu. Se você perdeu as mensagens de Namias e quiser ver, elas estão gravadas no YouTube. Então, você pode ir lá e ver a série, para entendermos bem o que é que está por trás do assunto que estamos a começar esta vez. Vejam-me, irmãos, o que eu estou a dizer não é uma multidão de capítulos de poder. Embora eu disse três livros da Bíblia, são três profetas menores, e é de muito rápida leitura, está? Namias e Esdras, é rápido, mas é pequeno o texto, está? Você vai ver que é muito fácil o contexto, está? Deixa eu só corrigir aqui uma informação que eu estou passando. Só um minutinho, irmãos. Aliás, Ageu, a profeta menor, Namias e Esdras, aparece nos livros históricos, mas são dois livros curtos. Você vai ler rapidamente, você vai perceber melhor o contexto daquilo que estamos a falar aqui. Amém? O povo volta para, Jesus, ao arrependido, edificar a cidade, edificar os muros, e olha o que acontece aqui, que é extremamente importante, é o estado da casa do Senhor, do tempo, está? Como é que estava o tempo? Ainda antes, nós passamos essa parte, eu queria ler esse texto aqui, que é documentário bíblico Moody, que eu acho que nos vai ajudar também a entendermos, porque não vamos ficarmos detendo demasiados promenores. Diz assim, Os profetas antes do exilio, 586 a.C., previram a queda do reino judeu para o novo império babilónico. Também foi revelado que, depois de 70 anos, o Senhor restauraria o seu povo à sua terra. Jeremias 25, 11 e 12, Daniel 9 e 2. Quando o sino-perse destruiu o poder babilónico, favoreceu e promoveu o retorno dos judeus à terra da promessa para a reconstrução do santuário em Jerusalém. Lembram disso? Quando nós estudamos Jeremias. Os antecessos do novo tempo foram colocados e a obra começou com grandes esperanças. Logo, vizinhos hostis, empregaram seus ardios para impedir o trabalho. Lembra-me, nós que estávamos construídos, os inimigos vinham, e vinham com histórias, ideias-se no dia, precisamos falar contigo, e não sei o quê. Lembra quando nós estudamos o livro? É o mesmo contexto. A obra foi interrompida, mas a oposição externa à tarefa foi apenas parte do problema. Um estado de indiferença apoderou-se dos 50 mil exilados que, no resultado, retornaram com a resolução de reconstruir a casa de Deus. Quando Dário e Estastes subiam ao trono persa, o templo estava intacto por cerca de 16 anos. Agiu, e mais tarde Zacarias, foi enviado por Deus para despertar o povo e ativá-lo da sua letargia, prosseguindo na obra da restauração. Seria injusto para com a Geu considerar que suas mensagens só se ocupassem de assuntos de reconstrução. Ele começa desse ponto de partida, mas prossegue falando da glória e da presença do Senhor Jesus Cristo, o futuro estabelecimento do Reino de Deus na Terra, do juízo divino, dos poderes mundiais ímpios e das bênçãos que aguardavam as nações que se voltassem para Deus. Amém? Irmãos, eu sei que está um pouco chato, hoje a mensagem, você está... Cala aí. Mas, irmãos, é importante entendermos o contexto para podermos entrar no assunto do livro mesmo e percebermos o que é que o livro nos desfeita. Eu sei que nós não estamos habituados a fazer tanto tempo de contexto histórico, mas é importante hoje, acredito que, irmãos, vocês vão ver ao longo da leitura do estudo do livro que é importante nós entendermos esta parte. Vamos agora para o versículo 2, versículo 4. E diz assim a palavra do Senhor, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Vem, pois, a palavra do Senhor, para o ministério do profeta Agel, dizendo, é para vós tempo de habitá-los nas vossas casas e estocadas, e esta casa há de ficar deserta. Vejam o que está a acontecer com o povo. E é isto que nós precisamos de refletir. O povo veio do exílio, de volta para Jerusalém, Deus agiu de uma forma poderosa, e eles chegaram a Jerusalém, tiveram muitos contratempos, houve muitas dificuldades, foi preciso reconstruir o muro, tem locais que não dava nem para passar, nós lemos isso de Anamias, tem tantos problemas, mas eles começaram com a ideia, havia uma ideia de reconstruir o templo, que era sempre o centro da adoração, o templo que é o templo de Salomão. Todo mundo está comigo? O templo de Salomão, quando Jerusalém foi invadido, o templo foi destruído, ficou em ruínas, e o povo foi exilado. Quando eles voltaram, havia a intenção de reconstruir o templo, mas vejam o que acontece, segundo a profecia, o que nós entendemos aqui, quando o profeta se enige ao povo, há uma acusação contra o povo, por isso é que o tema da nossa mensagem é, censura à indiferença, porque o que é que eles fizeram? Eles reconstruíram as suas próprias casas, prepararam as suas próprias casas, o texto diz, é para vós tempo de habitares as vossas casas estocadas, e esta casa há de ficar deserta. Eles fizeram as casas deles, eles prepararam as coisas deles, mas a casa do Senhor, a casa de Deus, o templo lá adoração, tinha ficado do lado. E vocês dizem assim, mas para aí, porque o povo de Deus é o povo de Deus, e a adoração é a adoração. E nós hoje temos a mania de colocar essas coisas assim. Eu é que sou o templo, não é? Quando você olha naquele templo, você sabia que havia um local físico, geográfico, onde o povo ia adorar e ia oferecer sacrifícios, está? Estão comigo? Certo? Havia um local físico. Jesus disse, nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, mas o verdadeiro adorador adora em espírito, e é verdade. Jesus falou isto à mulher samaritana, lembra-se? Então o conceito que nós temos hoje, é que se calhar isto não era um problema. Porquê que seria um problema? O templo não estava reconstruído, mas o povo sabia que era o povo de Deus. E isso basta. Mas não parece que Deus concorda com isso, concorda? Não parece que Deus está contente com essa opinião do povo. Não parece que Deus estava satisfeito com eles. Ele censura-os e diz, vós habitais em casas estocadas, é a minha casa. Muito obrigado, irmão. E a minha casa está por reconstruir? Porquê que a minha casa está por reconstruir? Porquê que o centro da adoração? Porque o que acontece no coração do povo, quando eles chegam a Jerusalém, passado um tempo, eles começam a perceber as necessidades materiais físicas deles. Eles começaram a fazer aquilo que eles precisavam que fosse feito para eles. Eles precisavam de casas para estar. Não é mais ou menos assim que nós às vezes pensamos, irmão? A gente pensa no nosso bem-estar, naquilo que nós precisámos de fazer. E o sentido não é que o povo deixou de ser povo de Deus, mas ele deixou-se de comportar como o povo de Deus que se interessava pelo templo, pelo lugar da adoração. Na verdade, não era só o templo que estava a ser posto para trás. Deus estava a ser posto para trás. Deus estava a deixar de ser o portanto do povo, no meio do povo. A adoração não estava mais no lugar central do povo. Ele lembra disso? Quando o povo de Israel estava no deserto, o tabernáculo foi feito e ficava no meio do povo. O centro era o Deus de Israel, era a glória do Senhor. Quando o Salomão construiu aquele templo, foi extraordinário. Mas lembra que já na altura de construir o templo, o Salomão construiu muitas coisas, muitas cidades e tal, mas repara, o templo era aquilo que tinha ficado, do reinado de Salomão, a importância que tinha. E nós vamos ver ao longo deste texto, que depois, ou deste livro, quando eles vão construir o templo, o templo não era tão berro, tão esplendoroso como o templo de Salomão. Mas pior do que isso, era não ter construído nada. Era estar parado à obra. E veja qual era a desculpa. O povo dizia, versículo 2, não veio ainda o templo, o templo em que a casa do Senhor há de ser edificada. Então, o que acontece? O povo estava demasiado ocupado com outras coisas e não havia ainda tempo de edificar a casa de Deus. Eles achavam que não tinha chegado o tempo. E Deus diz assim, é para vós tempo de habitar-vos nas vossas casas e esta há de ficar deserta? Então, o que Deus está a dizer? Não, o tempo de edificar a casa já chegou. E já chegou há muito. Você há de reparar, irmãos, que nós hoje agimos um pouco e ouvimos muito, não é? No tempo de Deus. Deus tem um tempo para tudo. No tempo de Deus as coisas vão acontecer. No tempo de Deus as coisas vão fazer. A minha pergunta, irmãos, para nós é será que o tempo de Deus não chegou? Será que o tempo de Deus já não tinha chegado ali? Tanto tinha chegado que Deus usou o seu profeta, o seu servo, para chegar ao povo e dizer Oh, acorda! O tempo de Deus já chegou. Deus já ordenou. Nós não estamos a fazer. Vocês não estão a fazer. Em compensação, está-se a fazer o vosso próprio as coisas. Amém? Dizendo que acontece tanto isto hoje na igreja. Não tem o nosso povo de Deus. Nós, às vezes, preocupámos com o nosso próprio reino, com as nossas próprias coisas. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Isto acontece, isto chegou aos púlpitos, isto chegou aos ministérios. Às vezes preocupados com fazer o nosso próprio reiozinho, a nossa ideia. Aquilo que nós achamos melhor e esquecemos a vontade de Deus. Agora, você pensa e nos dá fraqueza o mar a Deus também. Eles chegam a um determinado lugar, está tudo em ruínas, famílias inteiras. O que é que eles precisam de fazer? No nosso pensamento humano, vamos precisar de uma casa, não é? Não parece normal. Tem que ter um sítio onde deitar as crianças, não? Tem que ter um sítio onde eles façam a vida. O problema não foi que eles pensaram isso, é que eles permaneceram nisso. É que eles ficaram a construir isso. Ao ponto de ter as casas todas perfeitas e acabadas e a casa de Deus continuava destruída. Continava sem ser recuperada. Irmãos, alguma coisa tem que estar no centro das nossas vidas. E, irmão, lembra do que eu sempre disse aqui tantas vezes? Irmãos, não somos propensos à idolatria. Ou o povo tinha ido para lá construir o templo para adorar a Deus ou eles estavam a adorar a eles próprios nas suas próprias casas. O facto daqui não é o building em si. É a razão pela qual o building no tempo não existia. É porque eles não estavam valorizando as coisas de Deus como deveriam. Eu estou a fazer entender, irmãos. Eles não estavam a valorizar. Não é. A questão era muito mais profunda. A questão era o que simbolizaram que estavam no coração do povo. Eles estavam interessados com as suas casas, com as suas coisas, com a sua produção, com voltar à vida normal. Eles não estavam interessados à adoração do Deus de Israel. Eles estavam interessados no Deus deles próprios, eles mesmos. E eu já disse muitas vezes, irmãos, o pior idólatra é aquele que todos nós somos que se descuidarmos idolatramos a nós próprios. Nós se nos descuidamos idolatramos a nós. Nós colocamos a nossa vida como centro e não colocamos Deus como centro. Irmãos, a maior dificuldade é essa. O maior problema é esse. Nós falamos, irmãozinho, claro, é pecado. A imagem de descultura é pecado. Adorar o ídolo é pecado. Mas, irmãos, a maior parte das pessoas que adoram um ídolo, que se dirigem a uma imagem de descultura, que vão se dobrar diante de uma estátua, eles vão fazê-lo porque eles querem alguma coisa dessa estátua. Você está comigo? Não. A pessoa quer uma cura e vai lá, não é? Em Portugal é muito comum, irmãos, todos conhecem, já ouviram falar Fátima, não é? O povo quer uma cura, vai lá até a Fátima. Quem é o ídolo lá? Na verdade, o verdadeiro ídolo, quem é? É a própria pessoa que quer uma coisa, vai lá buscar. Você diz, não, mas aquilo lá que está lá, o ídolo, é claro que é, irmãos, é claro que a idolatria está se dobrando diante de outra coisa. Mas o verdadeiro Deus que a pessoa tem nesse pensamento é ela própria. Ela carrega com Deus até lá e volta com Deus para cá. Porque ela foi lá buscar uma coisa para benefício dela. Irmãos, sabe o que é triste hoje, irmãos? É nós encontrarmos pessoas no meio evangelho fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Há dias eu estava a ter uma conversa sobre isso com uma pessoa e disse é exatamente a mesma coisa. Vem para a minha igreja que Deus vai te curar. Vem para a minha igreja que Deus vai te abençoar. Vem para a minha igreja que vais ter dinheiro. Quem é o ídolo? Quem é o centro desta conversa? É a própria pessoa. É criar um ídolo em nós próprios. E nós somos propensos a isso, irmãos. Isso é nos agradável. O problema daqui é claro que o problema daqui é que o templo não estava construído. Mas o que significava o templo não estar construído? Porquê que Deus está tão preocupado assim? Não seria normal o povo procurar ter uma casa? Não seria normal o povo procurar por exemplo paraquê que Deus jogou o povo de volta? Não era para o povo ser próspero na terra deles? Não era para o povo de Israel lhe ir bem? Não era para tirá-los do cativeiro? Mas eles estavam a esquecer-se de Deus eles estavam a deixar Deus para lá em nós nós temos que colocar isto na nossa vida como um ponto assente e bem claro e bem evidente aos nossos olhos nós temos que ficar bem despertos quem é o centro na nossa vida? Porquê que nós vivemos em função de quê? Como é que está a nossa adoração? Em que lugar é Deus na sua vida? O que é que você está a fazer com aquilo que você tira das escrituras? Qual é o seu foco? Qual é o que é mais importante? Como é que está a casa de Deus? Amados é triste quando complicado no sentido até físico e material é triste irmãos quando às vezes nós temos as nossas casas mais limpas do que o que temos a casa do Senhor não é? Somos capazes de ter as nossas casas mais limpas do que o que temos o lugar onde nós cultuamos e servimos a Deus juntos somos capazes de ter as nossas casas mais bem preparadas do que nós nos preocupamos com o lugar onde servimos o Senhor somos capazes de ter as nossas obrigações todas feitas mas não ter as obrigações com a casa do Senhor em ordem mas conseguimos fazer o tempo para todas as outras coisas mas às vezes não temos tempo para Deus é exatamente o que o povo já é a dizer este é um alerta para as nossas vidas eu não creio que ninguém que está nesta sala pode dizer que não é para mim é para mim inclusive eu eu acho que é para todos nós eu não acho que ninguém aliás essa palavra eu sei uma palavra tão generalizada é que a gente lê o texto e fica assim que povo desenorgonhado como é que o povo faz uma coisa destas com Deus não constrói a casa do Senhor eu acho que é muito mais profundo que isso eu acho que eu não tenho coragem de apontar o dedo a este povo porque muitas vezes eu sou igual a este povo tantas e tantas vezes irmãos no nosso dia a dia e eu e penso que vocês irmãos não penso que ninguém está isento não é igual a este povo que nos preocupamos com os nossos afazeres nos preocupamos com o nosso bem-estar nos preocupamos com as nossas coisas e não nos preocupamos com Deus não nos preocupamos com Deus o lugar que a Deus pertence que o Senhor não use este texto e nós para despertar as nossas vidas nesta noite e que nós possamos olhar e dizer Deus tem misericórdia porque o tempo de Deus já chegou quando é que chegou o tempo de Deus mas quando é que chegou o tempo porque eles acharam que não tinha chegado o tempo ainda não era a hora de edificar a casa quando é que chegou a hora de edificar a casa no dia em que o rei lá permitiu que eles saíssem e fossem de volta leia o livro de Anemias e Estras leia por favor leia o livro de Anemias e Estras e vejam o mesmo contexto foi no dia que o rei permitiu que eles saíssem era para ir para lá fazer isso devia ser a prioridade deles vamos cá lá vamos fazer um culto ao nosso Deus vamos construir a casa do Senhor não era para fazer as casas deles amados quando é que chegou o tempo para nós de construirmos fazermos o reino dos céus e nos dispormos na casa do Senhor quando é que chegou esse tempo em que dia chegou à sua vida esse tempo ou será que ainda não chegou e ainda estamos à espera que chegue o tempo ou que o tempo de Deus para isso já chegou e chegou quando João Batista e Jesus anunciaram assim chegou o reino dos céus chegou o reino dos céus João Batista apontou que o bem dos céus estava a chegar e Cristo Jesus chegou em glória e majestade para o reino dos céus ser estabelecido nesta terra a igreja deu continuação a esse reino e não estamos nós aqui mas você diz assim mas especificamente e eu quando é que chegou o meu momento de quando é que chegou o tempo em mim no dia que você veio a Cristo no dia que você veio a Cristo chegou esse momento chegou o momento de nós investirmos no reino dos céus investirmos tempo investirmos bem investirmos coisas fazermos construirmos o reino dos céus chegou o momento o momento já chegou o momento é hoje é para nós hoje irmãos a vida passa daqui a uns anos de oportunidade já foi e cada vez que nós pensamos isto e cada vez que eu digo isto irmãos nós não estamos a ficar mais novos tem uma geração que está vindo graças a Deus tem uma geração que está cá já há uma família mas de lá para cima estamos nós aqui todos mais ou menos na mesma idade que é para os irmãos ficarem mais contentes todos mais ou menos na mesma idade vamos ficarem mais contentes e para o março ficar um pouquinho mais triste que a mãe nova mas para nós ficarmos daqui a uns anos como é que está quando a gente não tiver mais força quando a gente não puder fazer mais ah no dia um dia eu vou fazer um dia quando eu puder ah quando eu não sei quando sério não sabe quando é que esse dia vai chegar nunca sabe que esse dia não vai chegar nunca quando sobrar tempo quando é que sobra tempo quando sobrar dinheiro é pior ainda alguma vez não sobrou dinheiro no dia que sobrar dinheiro e eu vou investir no reino dos seus se já lhe aconteceu por favor irmão no final do culto a gente cancela até a reunião eu preciso saber como é que a gente vai resolver a dia porque nunca assisti no dia que não existe não existe não existe aliás a vida é tão corrida irmãos que se a gente não cuidar só uma uma coisa na outra a gente se perde isto é para todos nós eu não creio que nenhum de nós que está aqui pode dizer não esta mensagem não é para mim eu estou 100% bem ah bem se você está irmão não precisa vir para as semanas porque você não vai aplicar o resto do texto e eu venho porque isto é para mim e eu preciso vigiar irmãos e priorizar onde é que Deus está qual é o valor que nós estamos a dar ao Senhor qual é o valor que Deus tem na nossa vida como é que nós tratamos das coisas de Deus como é que nós tratamos das coisas santas sabe o privilégio que é irmãos nós podermos tratar das coisas santas porque fomos lavados e bebidos pelo santo de Jesus sabe o privilégio que o povo tinha o povo podia reconstruir mas eles dizem assim chega lá e o tempo está derribado e diz o texto que os antigos se entristeceram quando viram você vai ver isso mais para a frente daqui a umas semanas os velhos se entristeceram quando viram que a casa era muito pobre comparado com a primeira casa você não conhece o texto se considera você leu hoje estes dias você lembra desse versículo irmãos eles consideraram e ficaram tristes por verem que não é a mesma coisa por outro lado aquela geração que estava ali estava a ter o privilégio a oportunidade de reconstruir a casa de Deus que tinha sido destruída por o povo ser desobediante e o povo foi no lado cativo agora o rei permite que eles voltem eles têm o privilégio de construir na verdade era uma oportunidade que eles estavam a perder você concorda comigo? não era uma oportunidade que eles estavam a perder eles podiam pôr a mão a obra e reconstruir a casa de Deus e pôr a adoração do Deus Israel no centro do povo como devia de ser eles tinham que mostrar a mão e o que é que eles estavam a fazer com isto? a desperdiçar agora aplica a sua vida se você concordou com isso com isso que eu disse aplica a sua vida não estamos nós também a desperdiçar a nossa oportunidade? não é incrível que nós olhamos para trás para os nossos anos passados e dizemos o que eles fizeram como Deus os usou irmãos nós às vezes somos assim muito sauzistas ficámos lá não é? ah os puritanos viveram a vida separada é realmente uau a gente se acabava um pouco mais atrás uma casa na reforma não sei quanto oh a igreja do primeiro século irmãos é a mesma coisa era gente cardeoso como nós era gente com menos que fazia mais então uma vez eu estava num foi muito curioso irmãos estava a ouvir um ah não sei então eu estava com a minha esposa num trabalho da convenção e o pregador era assim mais animado um pouco mais animado e desesmava-se falava muito alto e ele diz assim a geração antes de nós fez mais com medos e o povo porque ele disse isto de uma maneira animada e o povo diz amém e eu olhei para a senhora e a senhora olhou para mim e ela disse eu acho que a gente eu estava envergonhado eu estava envergonhado com a pregação a pregação estava a tocar na minha vida isso é bravada nós temos facilidade irmãos nós estamos em contato com os irmãos todos uma vez só nós comunicámos-nos nós deslocámos-nos rápido uns mais rápido que outros pelos vistos o que vocês dizem mas nós deslocámos-nos rápido de um ponto ao outro nós podíamos ter tanta facilidade irmãos e o pregador estava a dizer aquilo e o povo dizia amém e eu olhei para a senhora e a senhora olhou para mim e disse mas eu não sei eu acho que eles me entenderam e o pregador punha mais pontos e dizia mas o que eles diziam nós estamos a IPAD estamos em internet estamos num monte de coisas elas são juntinhas vejam o que eles construíam o que eles faziam e ele continuava eu continuava a dizer amém agora mas ninguém está a perceber o que ele está a dizer irmãos a gente vai herdar o mesmo céu que essa gente não vai? a gente vai herdar o mesmo céu que Martinho Lutero a gente vai herdar o mesmo céu que João Calvino a gente vai herdar o mesmo céu que todos os reformadores a gente vai herdar o mesmo céu que os mártires da igreja do primeiro século que pedem João não vai? você quer chegar lá a interminar? você quer perder a sua oportunidade hoje? quem que a geração que vem a seguir a nós vai dizer de nós? a gente hoje menciona do público não é? não é para a glória de nenhum destes que eu falei aqui porque é para a glória de Deus eles nem nos ouvem não fez-se que eles nos ouvem que eles nos ouvem mas a gente pode dizer não é? Deus usou João Calvino Deus usou Martinho do Teno Deus usou os reformadores que você fica assim será que a geração que vem a seguir a nós vai dizer isso de nós? Deus usou a igreja de Clifton Deus usou o Montal usou o Montal então a geração vai seguir a nós e estes que sentam aqui nas cadeiras as coisas que nós nos fomos o Deno o Deno daqui a 20 anos vai namorar de nós talvez não vai namorar de nós fazer assim como eu eu não quero ser vem por isso sempre no momento com a gente será que eles vai vem que ele vai ver vem que ele vai ver a nossa geração em quem ele se vai inspirar para seguir a Deus? em quem ele se vai inspirar para seguir a Deus? vai seguir um exemplo nosso? como nós podemos olhar para os anos passados ele seguir um exemplo e ser recorajados por eles que Deus nos ajude a reconstruir o tempo hoje a reconstruir o tempo da nossa vida a colocar a nossa dedicação também nós uma forma física material a casa de Deus é claro está incluído porque está tudo incluído mas nós uma mudança de coração e colocar a Deus no centro e buscar a Deus verdadeiramente amém irmãos eu vou ver o resumo e para a semana se você olhar aí você vai ver que vai haver hoje é um censura à indiferença é por isso que a mensagem é assim para a semana convocação à revelação séria e por aí vai siga aí irmãos amém um pouquinho cada terça-feira nos permitindo o Senhor diz assim arranjamos sempre uma desculpa para não fazermos a obra do Senhor muitas vezes é devolvermos a Deus em nossa desculpa enquanto a verdade é que estamos mais ocupados com o nosso próprio reino com o reino de Deus que Deus nos perdoe esse pecado e nos permita aplicar em nossas vidas as palavras de Jesus mas busquei primeiro o reino de Deus em sua justiça e todas estas coisas vos foram receitadas era isto que o povo não estava a fazer que nós possamos ser despertados esta medida por esta palavra que o Senhor assim age em nós amém vamos orar Senhor querido Deus em Pai eu sou grato pela tua misericórdia pelo teu favor e por esta muito nos ter trazido na tua casa Senhor eu te peço que eu abençoes o teu povo as expressas em paz e nos faças voltar aos nossos lares refletindo e pensar em todos estes assuntos por em prática Senhor em que tu possas ser o cinto perdoa-nos ó Pai as vezes que ficamos perdidos com tantas coisas e temos deixado para trás o cinto da adoração o lugar que pertence somente a ti ó Pai perdoa-nos 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 Deus e conduz-nos Senhor no volta ao cinto dá-nos esta noite um espírito empreendedor de reconstrução de lutar de trabalhar em prol do teu reino Senhor chegou a nossa vez esta é a nossa geração capacita-nos ó Pai te pedimos em nome de Jesus nós oramos a Deus Amém Louvado seja o nome do Senhor